Dia 14. Tudo é manifestação da vida de Deus. Tudo o que existe no universo se originou de Deus, mas muitas pessoas se esquecem disso, negam ou ignoram Deus e acreditam que todos os seres e coisas deste planeta não passam de simples matéria. Foi essa mentalidade que fez a civilização avançar na direção do consumo desenfreado de energia. É necessário que a humanidade reconheça o erro e passe a cultivar o sentimento de gratidão e reverência a Deus, que está presente no âmago de tudo o que existe no mundo fenomênico. Do livro Istã Taitzu Namona, Seiko Taniguchi.